E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar a blu O que é isso? E aí Poi questa col singolo Sono diverse Prima questa E poi questa Ora mettiamo questa qui doppia Si mette un po' di vasellina Non funziona E poi 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 a máquina é acesa, A temperatura ideal Com a pressão Para ser utilizada Infatti, como pode notar Aqui embaixo A máquina não está mais escaldando Porque esta luz é spenta Agora testamos o funcionamento De novo Agora potete ver que a máquina está de novo Escaldando Da esta espiga aqui em baixo Que é rosa Agora testamos intanto o vapore Mentre a máquina escaldando E anche o vapore funciona corretamente Bom